Olá povo de Deus, no vídeo anterior eu trouxe os passos, as etapas necessárias para que a igreja reconheça alguém como santo. Canonize um santo. Neste vídeo você vai conhecer a mais impressionante história de vida de um santo. Como é a vida de um santo, como foi a vida de um santo, o relato mais surpreendente e mais extraordinário que eu tenho certeza que se você não está acostumado a estudar a vida dos santos, você nunca viu nada igual. Trata-se da vida de Santa Rita de Cássia. Antes de começar eu lembro que existem várias versões da história de Santa Rita. Isto se deve a falta de informações reais relativas a vida dela, pois ela foi uma mulher entre aspas normal. Casou-se, teve filhos, antes de casar-se vivia com seus pais e ninguém se preocupou em registrar esses fatos até ela ganhar a fama de santidade. Também foi desenvolvido um filme que conta a vida de Santa Rita, mas como sabemos devido a trama que há por trás dos filmes, a história fica um pouco meio distorcida. Por isso eu resolvi buscar uma biografia de Santa Rita e aqui eu trago as revelações mais fidedignas possíveis sobre a história de Santa Rita. Vamos lá, vamos começar e eu sei que você vai se surpreender com essa história. Nossa história começa em Roca Porena, uma localidade distante a mais ou menos 15 quilômetros da cidade de Cássia, no estado de Perugia, na Itália, na região central da Itália. Lá viviam Antônio Lotti e Amada Ferri. Nesta pequena localidade eles eram famosos por sua devoção ao nosso Senhor Jesus Cristo, em especial pela sua paixão, pela sua morte e ressurreição, e também pela caridade que faziam aos mais necessitados, tanto caridade corporal, temporal, ajudando os pobres quanto na oração. O desejo deles, como toda família, era ter filhos. No entanto, Deus não os atendia, vamos dizer assim. E eles passaram 15 anos pedindo a Deus que concedesse essa graça de multiplicar aquela família e dar um filho a eles. Eis que Amada Ferri, já desanimada, pois estava em idade avançada, contam-se alguns historiadores que ela deveria ter 62 anos, mas nada comprovadamente, engravidou e deram a luz a uma menina, a qual puseram o nome de Margarita, diminutivo Rita, né? Pegando as quatro últimas letras fica Rita. Margarita significa pérola, ou aquela que resplandece luz, a iluminada. A pequena Margarita nasceu no dia 22 de maio de 1381. Opa, se você já viu a história de Santa Rita, você achou que eu falei alguma coisa errada. Não, ela nasceu e morreu na mesma data, 22 de maio. Coincidência ou providência? Eu sou mais a providência divina, Pois os pais de Santa Rita, ou de Rita, já consideraram isto um milagre. Afinal, em idade avançada, após suplicar muito a Jesus Cristo, conseguiram ter o seu filho ou a sua filha. No quarto dia de nascimento, seus pais pegaram Rita, mais seus padrinhos ou sua madrinha, e rumaram em direção a Cássia, onde batizaram a pequena. Ao voltar, e cansados, afinal, naquela época, os recursos de viagem não eram tão fáceis como hoje, provavelmente eles foram a pé, voltaram cansados, colocaram a menina no berço e adormeceram. No quinto dia pela manhã, quando foram ver a bebê, ela estava rodeada de abelhas brancas, que pousavam em seu lábio como se quisessem produzir mel em sua boca. No entanto, o bebê continuava dormindo serenamente e nenhuma abelha lhe fez mal. Rita crescia uma criança extraordinária, extremamente fervorosa como seus pais, adquiriu de seus pais a devoção ao Cristo crucificado, as dores que o Cristo passou para nos salvar. E a isto dedicava seu tempo, entre os afazeres domésticos ajudando seus pais e a oração. Preferia uma vida mais isolada, sempre junto com sua família, se não só no seu quarto rezando. De tanto que gostava de rezar e estar na presença do Jesus crucificado, seus pais construíram um oratório, um quarto para ela, mais afastado do restante da casa, para ela ficar em retiro espiritual, para ela ficar contemplando Jesus. Próximo da casa de Rita havia um grande morro, um rochedo. Rita volta e meia subia nesse rochedo e lá se refugiava numa gruta a fim de orar, de suplicar a Deus, a fim de rezar, a fim de contemplar a Deus, como se numa vida iremita, uma vida mais isolada, distante do mundo e mais próxima do céu. Não era de se esperar outra coisa, senão no coração da jovem Rita brotasse o desejo de consagrar sua virgindade a Jesus Cristo e viver o resto de sua vida num convento, tomando Jesus como seu eterno esposo da alma. No entanto, a vida lhe pregou uma peça. Apesar da devoção que seus pais tinham, eles, por uma questão social, querendo o bem de sua filha, pensando no seu futuro, de repente financeiro, escolheram um casamento para Rita. Rita angustiou-se e colocou tudo nas mãos de Jesus. Chorou muito, manifestou-se contrariada, mas ao mesmo tempo obediente a seus pais. Jesus a consolou e ela conformou-se e atendeu o desejo de seus pais e despousou-se com um rapaz chamado Paolo de Ferdinando Mancini. Por isso, em algumas versões, você vai ver Paulo ou Fernando ou até mesmo o Ferdinando ou Paolo. Porque a portuguesando fica Paulo Fernando Mancini. Então, dependendo de quem relata, a história vai chamar o jovem que casou-se com Rita com um desses nomes. Eu vou chamar de Paulo a partir de agora para ficar mais fácil. Vale salientar que, como eu citei no começo do vídeo sobre filmes, não houve um romance entre Rita e Paulo. Rita não chegou a se apaixonar por Paulo e, pelo contrário, visando os costumes da época, provavelmente ela nem conheceu Paulo antes do casamento, já que ela preferia uma vida mais contemplativa ao seu Jesus e pouco se relacionava em sociedade. Sendo assim, Rita casou-se com um homem escolhido por seus pais, vindo de uma família poderosa em Cássia, porém, uma família que tinha fama de violenta e o seu marido era chefe de uma guarnição. Sendo assim, tudo era resolvido nas lutas, nas disputas e ele, consequentemente, era alguém que tinha muitas rixas, muitos casos de violência pela frente e sempre maltratou Rita, fazendo do seu casamento um verdadeiro martírio e, neste martírio, como eu citei no vídeo anterior, que na vida dos santos o que conta são as virtudes heróicas, neste casamento Rita pôde exercer principalmente as virtudes cardinais, como prudência, justiça, fortaleza e temperança. Obviamente que Rita sempre guardou no seu coração as virtudes teologais, fé, esperança e amor. Rita procurava não contralhar em nada o seu marido e tratá-lo com muita paciência, sempre sempre na esperança que um dia ele viesse a converter-se. E todos seus sacrifícios e sofrimentos Rita levava aos pés do Jesus crucificado em suas orações. Depois de muito rezar, Rita finalmente alcançou paz em seu casamento. O marido converteu-se e deixou Rita em paz. Quando ele ficava em um estado de fúria, ao invés de brigar com Rita, retirava-se e amansava seu coração para só então voltar para casa. Logo, Rita engravidou e deu a luz a dois filhos gêmeos. E aquela família parecia então se estabelecer uma família normal que vivia em paz abençoada por Deus. Mas toda felicidade neste mundo é passageira, é temporal e logo Rita perdeu seus genitores, seu pai e sua mãe devido a velhice. Morreram serenamente causando uma grande angústia, causando uma grande angústia, uma grande dor na vida de Santa Rita, de Rita. Apesar disso, Rita ainda tinha uma família a quem ela zelava muito espiritualmente e materialmente, através das suas atividades domésticas e da oração, educando seus filhos na fé cristã, como Maria fazia com Jesus. Sempre em suas orações, Rita revelava ao bom Deus o medo que tinha de perder seus filhos para os perigos desta terra. Mas, acima de tudo, tinha medo que seus filhos perdessem sua alma. por isso, pedia a Deus que nunca, jamais permitisse que algo assim acontecesse. Rita ainda não sabia o porquê. Mais tarde, nós vamos entender o sentido desta sua oração. Logo, uma grande tragédia atingiu a vida de Rita novamente, além da perda de seus pais, as rixas que seu marido tinha causado no passado devido a sua vida irregular, a sua vida violenta, o levaram à morte assassinado por seus inimigos. O coração de Rita transpassou de dor pela perda do marido. Mais uma vez, ela sofreu calada olhando o corpo de seu marido ensanguentado e a ela sobrava apenas seus dois filhos. Mesmo com o coração amargurado, diante do corpo do marido, Rita suplicou a Deus que perdoassem os assassinos de seu esposo, pois ela já estava perdoando e constantemente rezava por eles. Porém, seus filhos tinham herdado de seu pai a genialidade violenta e com o tempo foram amadurecendo em seu coração o desejo de uma vingança da morte de seu pai. Eles queriam matar os assassinos de seu pai a todo custo, de qualquer forma, de qualquer jeito. E Rita se desesperava com isso, pois sabia que seus filhos perderiam sua alma ao cometer tal atrocidade. Rita tentou de todas as maneiras educá-los na fé, na cristandade, ensinando o amor de Cristo a seus filhos e buscando tirar do seu coração este sentimento de vingança. No entanto, tudo parecia ser inútil. Então, diante do Jesus crucificado, mais uma vez, Rita suplicou que Jesus tirasse do coração deles este desejo de vingança ou então os levasse para junto de si antes que eles cometessem qualquer atrocidade. Jesus atendeu o pedido de Rita da forma mais dolorosa possível e menos de um ano depois os dois filhos de Rita morreram. Segundo consta, aparentemente eles pegaram a peste que atingia a Europa e devastava a Europa naquela época. Segundo relatos historiadores, Rita chorou muito a morte de seus pais, chorou desesperadamente a morte de seu marido, mas não derramou uma lágrima sequer na morte de seus dois filhos, pois seu coração já estava fortalecido pelas provações e pela esperança da vida eterna que provinha de Jesus Cristo, ao qual ela desejava encontrar também brevemente após ficar sozinha neste mundo. E junto com Jesus pretendia também encontrar os seus entes amados cujo vivera aqui na terra. Sozinha neste mundo Rita dedicou-se ainda mais a contemplar Jesus Cristo e a caridade. Esqueceu-se de si para viver para Cristo e para os outros. Volta e meia se refugiava em oração no rochedo na gruta próximo a sua casa. vivia a maioria das vezes apenas a pão e água mortificando seu próprio corpo além de relaxar em suas vestes. Logo após a viúvez e a perda dos dois filhos Rita convenceu-se que deveria então passar o resto de sua vida neste mundo num convento a qual ela se sentia chamada desde a sua juventude desde a sua adolescência. foi então bater a porta da congregação das Agostianas de Cássia falou com a madre superior de joelhos suplicando que lhe acolhesse naquele convento no entanto foi recusada pois a congregação não aceitava mulheres viúvas Rita insistiu por três vezes em entrar naquele convento e as três vezes foi recusada isto lhe causou uma grande dor uma grande angústia e mais uma vez como sempre tudo Rita levava aos pés do Cristo crucificado certa vez Rita rezando em seu quarto já em altas horas da noite colocando aos pés de Jesus a sua angústia e o seu desejo de estar naquele convento entrou em êxtase ouviu baterem a sua porta chamarem no entanto ao ir ver quem era não viu ninguém sentiu medo achou que fosse o demônio atentá-la no entanto depois de insistências na porta ao abrir ela se deparou com três homens e eles se identificaram como mensageiros do senhor que vieram buscá-la para levar naquele lugar aonde ela tanto almejava Rita não hesitou e acompanhou aqueles três homens a qual ela identificou como sendo São João Batista Santo Agostinho e São Nicolau de Tolentino ao invés dos homens rumarem para Cássia junto com Rita rumaram para o morro para o rochedo onde Rita costumava rezar Rita estranhou mas os seguiu mas logo eles passaram reto por aquela gruta onde Rita costumava rezar no meio da rocha e a levaram até o cume do rochedo lá Rita sentiu medo porque era muito alto e havia um precipício mas eles disseram não tema que o senhor está contigo e assim tomaram o voo como se arrebatasse Rita para os céus e a levaram e a levaram sobrevoando a cidade de Cássia e a levaram de roca porena até o convento em Cássia onde Rita tanto havia insistido em morar e havia sido recusada quando Rita acordou se deu conta que estava no meio do pátio do convento e todos ali dentro ainda dormiam as portas e janelas estavam todas fechadas sendo impossível humanamente Rita ter entrado ali obviamente que Rita sentiu medo da reação das irmãs ao perceber sua presença ali e logo pela manhã os sinos começaram a tocar chamando as madres para a oração matinal há quem diga que os sinos tocaram sozinhos quando as madres se dirigiam para a capela se depararam com aquela mulher ali no meio do pátio assustada constrangida e perguntaram de quem se tratava Rita tomada de coragem disse eu sou a viúva que bati aqui três vezes e fui rejeitada por vocês e contou o resto da história em que aqueles três santos a viu a conduzida e deixado ali as irmãs após certificarem-se de que portas e janelas estavam fechadas e ainda houve relatos de testemunhas que contaram que durante a madrugada naquele cume do rochedo viu-se uma luz que irradiava não tiveram dúvida que algo extraordinário havia acontecido e acolheram Rita como uma de suas irmãs naquele convento era tudo o que Rita mais queria em sua vida Deus havia lhe proporcionado da forma mais bela e mais extraordinária possível a partir daquele dia o morro aquele rochedo foi batizado ganhou o nome de escolho de Santa Rita e naquela gruta foi fixada uma cruz aonde hoje quem visita a roca porena ainda vê em destaque aquele morro e é possível visitar também a gruta de Santa Rita que fica bem próximo à antiga casa de Santa Rita no convento Rita tornou-se modelo para suas irmãs sua obediência caridade humildade eram vividos de forma exemplar lá Rita dedicava a maior parte do seu tempo ao contemplar o seu amado Jesus em especial o seu Cristo eucarístico e a paixão de nosso Senhor passado 30 anos no convento numa vida de santidade e com 62 anos de idade Rita ao contemplar a coroa de espinhos de Jesus manifestou o desejo de sentir fisicamente uma amostra da dor do sacrifício de nosso Senhor por nós na cruz e eis que no mesmo instante um espinho cravou-lhe a testa perfurando até o osso de tanta dor Rita desmaiou com o tempo aquela ferida cresceu inflamou encheu-se de verme e tornou-se fedida Rita se enclausurou ficando apenas naquele convento sempre sempre contemplando seu Jesus sem reclamar da ferida pelo contrário alegre pelo presente que Jesus havia lhe dado quando alguém lhe questionava sobre os vermes que caíam de sua testa ela dizia são meus anjinhos eis que no ano de 1450 quando Rita tinha 70 anos de idade o papa resolveu conceder indulgência pelo jubileu que celebrava e para receber as indulgências era necessário peregrinar até Roma que fica aproximadamente 140 km de Cássia Rita não hesitou em querer ir receber as indulgências do papa e pediu a madre superiora então a madre disse que era melhor ela cuidar da sua ferida do que se expor daquela maneira em público pois ela poderia sofrer rejeições preconceitos ao sair às ruas com aquela ferida na testa Rita mais uma vez levou o seu desejo ao Cristo crucificado e surpreendentemente a ferida cicatrizou de imediato Rita não queria causar espanto em ninguém mas todos que viram ficaram impressionados e a madre percebendo que aquilo tratava-se de um milagre imediatamente permitiu que Rita rumasse até Roma em peregrinação Rita foi até Roma recebeu as indulgências e quando retornou para seu quarto sua cela naquela época chamava o quarto das irmãs de cela imediatamente ao adentrar sua cela a ferida voltou em sua testa no mesmo aspecto em que estava anterior a sua viagem aos 72 anos de idade Rita foi acometida por uma doença uma espécie de paralisia que a deixou de cama sua ferida crescia cada vez mais fedia e doía cada vez mais no entanto quem visitava Rita se surpreendia com o seu semblante glorioso nada tirava a alegria de Rita o sofrimento parecia não lhe incomodar e ela contagiava a todos que a visitavam com uma imensa alegria nutria-se apenas da Eucaristia e se recusava alimentar-se quando as irmãs insistiam certa vez ela respondeu minha alma queridas irmãs unidas as chagas do meu Jesus nutre-se de outro alimento assim as freiras que a cuidavam viam que Rita vivia mais divinamente do que humanamente certa vez Rita recebeu a visita de uma amiga sua e também parente lá de Roca Porena ao despedir-se a amiga perguntou se Rita queria alguma coisa de Roca Porena e Rita disse eu quero que você vá no jardim da minha antiga casa e colha uma rosa e traga para mim a amiga e aqueles que estavam por perto disseram a Rita que isto era impossível pois estava em pleno inverno e a única coisa que encontravam pelo chão era amontoados de neve não havia nada além de plantas secas mortas pelo frio e pela neve mesmo assim quando voltou para Roca Porena a amiga de Rita resolveu passar em sua antiga casa e dar uma olhada no outro no jardim quando se deparou com a única e isolada rosa vermelha em plena neve a amiga e parente colheu aquela rosa voltou a Cássia e entregou a Rita e perguntou se Rita desejava mais alguma coisa foi o que Rita manifestou desejo de receber de sua amiga dois figos também do seu antigo jardim do seu quintal lá em Roca Porena desta vez sem duvidar a mulher voltou ao quintal de Rita e lá encontrou apenas dois figos numa figueira e novamente voltou a Cássia para saciar o desejo de Rita passado mais quatro meses deste acontecimento chegou a hora de Rita finalmente encontrar com seu Jesus e ser levada aos céus e para não quebrar o esplendor do texto a qual eu busquei esta história de Santa Rita eu vou ler o trecho pois é muito rico e eu não quero simplesmente resumi-lo então ouça com atenção percebendo que chegava a hora da sua morte Rita pediu por último a benção a venerável superior a do convento que abençoando-a rogou por sua vez a Rita que abençoasse também a todas as religiosas daquele convento o que com grande humildade fez a santa levantando seus braços quase inertes depois encomendou-se ao seu amado Jesus crucificado e a sua mãe a Virgem Maria a quem sempre fora devotíssima também lembrou naquela hora os seus particulares protetores São João Batista São Nicolau de Tolentino e o anjo da guarda que invocou com afeto e devoção e depois de breve descanso pronunciou estas últimas palavras Madres e irmãs queridas ficai na paz do Senhor e caridade fraternal e elevando os olhos ao céu cruzada as mãos sobre o peito entregou sua alma ao Criador sem outro esforço que o produzisse o suave sono no corpo fatigado assim dormiu Santa Rita o sono dos justos para acordar na morada feliz dos bem-aventurados era próximo da meia-noite do dia 22 de maio de 1457 e aos 76 anos Rita faleceu e misteriosamente ou milagrosamente os sinos do convento e de toda a cidade de Cássia começaram a tocar sozinhos o quarto de Rita pareceu tomado por uma luminosidade inexplicável sua ferida começou a cicatrizar ficando apenas um pequeno ponto vermelho e o fedor que antes tomava conta da sua testa transformou-se num suave odor de perfume incomparável que aos poucos foi tomando conta de todo o convento tanto eram as pessoas que queriam venerar o corpo de Santa Rita que ele não foi sepultado foi colocado naquele mesmo oratório onde Rita ganhou o espinho da coroa de Cristo e lá permanece até hoje incorrupto e dizem aqueles que podem se aproximar que ainda sente-se o suave odor de seu incomparável perfume do meu ponto de vista particular Santa Rita nasceu para viver uma vida consagrada integralmente a Deus desde a sua juventude ela deveria ter entrado no convento no entanto Deus permitiu que ela casasse e tivesse filhos para santificá-la mais ainda através das provações e nos deixar este belo exemplo de que para quem tem fé nada é impossível Santa Rita de Cássia rogai por nós de Cássia de Cássia de Cássia de Cássia de Cássia